Bom dia, bom dia, bom dia amigos aventureiros Sejam bem-vindos a primeira parte, o primeiro trecho Trecho Aqui do passeio, da viagem Começa agora aqui pra vocês mais um episódio das aventuras aqui do canal do Tom Título do vídeo Espírito de Natal Aí vocês me perguntam, por que Espírito de Natal Tom? Como assim? Ó, os motocic vão passar aqui, ó Com som, ó, somadão Galera, estamos indo para Campos do Jordão Isso aí, Campos do Jordão, vou fazer uma primeira paradinha aqui Esse ponto aqui Tá aqui o ponto aqui Já que foi usar o banheiro A gente está indo para Campos do Jordão para ver os enfeites natalinos Como eu sempre vim comentando aí pra vocês no canal Que é comparado a Gramado Campos do Jordão tem uma fama gigantesca pelos enfeites que eles colocam na cidade, né E aí aqui, ó Não tem como falar outra coisa pra vocês a não ser admirar, ó Olha que paisagem esse aqui do fundo, ó Isso é louco E é como eu digo pra vocês, ó E é como eu digo pra vocês, aqui me lembra muito Santa Catarina Ela clica em um europeu Clique em um alemão, assim, não tenho palavra, né Mas enfim, estamos aqui Nesse primeiro trecho Não gravei nada com câmera no capacete ainda Porque já tem muitos vídeos vindo pra cá Não só pra Campos do Jordão Mas como pra São Francisco Xavier Não, você tá vendo? São Tantanho do Pinhal? É, São Tantanho do Pinhal Que tá pra cá Eu já ia falar sobre São Francisco Xavier Mas, ó, São Tantanho do Pinhal E estamos aqui Dando uma descansada, esticando a perna Tomar um cafezinho Pra poder seguir viagem Aí quando eu estiver no portal De Campos do Jordão Eu volto pra vocês A Dona Nunes, vem cá Não, tá aqui, ó É aqui, ó A cara dela E aí, algum comentário pra galera até agora? A estrada tá muito cheia Muito turista Porque agora é alta temporada Então, provavelmente, a gente já tá Sabendo que a cidade vai estar muito lotada Temos que ter paciência Muita calma e pinchinchar Muita gente, tanto no meu Instagram Dessa feira que eu falei assim Tá bom, vai Tanta gente no Instagram Tanto no canal Pediu dicas de como viajar e economizar Verdade Então, dessa vez Principalmente lá nos stories Eu vou dar uma focada em questão de gastronomia Pra você conseguir viajar gastando pouco E aqui, com licença Ai, tira a mão da câmera A gente corta Ai, caramba Aqui, ó É a primeira dica Esse lugar aqui Deixa eu virar a câmera pra você E aqui, ó É invasão, tá? É o quê? É invasão Invasão? Não, isso não vale Ela quer fazer merchan Do Instagram dela Aqui é a primeira dica Esse local aqui A gente conheceu através de um amigo E... É bem conto café da manhã aqui Pão de queijo é gostoso E vale mais a pena Do que você chegar Até Campos do Jordão Pra tomar um café Então, aqui estamos no pé da serra Fica sentido Campos do Jordão A placa de Santo Antônio do Pinhal Da quilometragem Tá um pouquinho pra trás São 11 quilômetros Até Santo Antônio do Pinhal E aqui tá o lugarzinho Bem bonitinho Vale a pena passar por aqui E tomar um café Não pode esquecer Que o tema do vídeo É clima de Natal O espírito de Natal, aliás Vamos mostrar a ventaninha Aqui antes de encerrar o vídeo Pessoal, olha a diferença De uma bolsa De um motociclista Que se organiza Bonitinho, ó Arrumei aqui bonitinho Minha malinha tá bonitinha aqui, né Pra de uma mulher Que não tem paciência pra organizar Tudo amassado aqui, olha Tá louco Mas, ó Uma coisa eu posso falar Depois da revisão dos 15 mil A moto É outra Tá mais torcuda Mais forte Agora nós temos aí, ó Pra quem queria ver Os meus faróis auxiliares Tá aí o modelinho Ilumina pra caramba E agora Tá super equipada Quem vê não diz que é uma 250 Até eu tô admirado com a minha moto, hein Felicidade total E é isso aí, pessoal Ó Clima aqui nas montanhas Eu acho que muitos já devem conhecer aqui Ó Vou colocar aqui Né Uma coisa bonitinha que eu ia falar Aqui, ó É uma casinha de passarinho Né Casinha de passarinho Tem muito passarinho Tem muito Canarinho que vem comer aqui A quirera Eu queria entender até porque que as abelhas também estão comendo Estão atacando geral Vocês estão vendo Muito chupim E isso aqui E isso aqui Acho que a piscininha deles É água pra eles, né Legal É um bebedouro pros passarinhos Isso daqui É Ó, que bacana Já estão brigando ali Então é isso aí, galera Valeu Até daqui a pouco Na continuação aí Com a motoca aí Quando tiver Praticamente Nos pontos turísticos aí De Campos do Jordão Tá gravando, é isso aí? Tomara Fala, galera Continuando É Eu não ia gravar aqui Nesse trecho de estrada Mas eu resolvi gravar Por quê? Apesar do dia estar É Ensolarado em algumas partes Aqui na serra Pra quem está subindo Sentido a Campos do Jordão Se eu não me engano A primeira parada É Morro Chiesa Tem um pico Se eu não me engano Estamos próximo Deixa eu ver se é aqui Estou na dúvida Eu ia mostrar que a serração Tá pegando aqui E aí Apesar do sol E por muitas vezes Aparentar que está quente Não, não é aqui A primeira parada Mais à frente Apesar de estar quente A gente está frio Ao mesmo tempo É muito da hora isso E seja bem-vindo Novamente Ao trecho aqui Do passeio Estamos indo Para Campos do Jordão Com a missão Do Espírito de Natal Espírito Clima de Natal Esse vai dar o que falar Eu estou com alegria No coração Com espírito E emoção Vai ser muito gostoso Pessoal E eu espero Que todos vocês Estejam bem Estejam curtindo E se já está chegando Aqui pela primeira vez Não esqueça De deixar o seu like Deixa o seu like aí Pessoal Para fortalecer A gente aqui Afinal Não é só para mim É para vocês também Esses vídeos E vamos que vamos Continuando Clima de Natal Vamos ver a noite Como é que vai estar Já reservamos Há uns dois meses Atrás A pousada Pagamos um preço bom Porque estamos Em alta temporada E aqui em Campos do Jordão Realmente Essa época É bem caras coisas Outra coisa boa A bruxinha do tempo Dona Jaqueline Nunes Minha companheira Ela previu Que o tempo Estar favorável Para a gente Poder visitar E eu também Fiquei na dúvida Novamente Porque a semana inteira Foi de frio Chuva E hoje Olha aí O que a gente tem Um clima agradável Muito legal Não só agradável Mas natureza Para o lado direito Natureza Para o lado esquerdo Sensacional Temos uma fazenda Aqui Olha que legal Olha que bonito Isso galera Deus é todo poderoso Se eu não me engano Eu acho Que O mirante Está aqui na frente Se eu não me engano E aí A gente vai fazer Uma parada lá Porque a segunda vez Que nós estamos Indo a Campos do Jordão Né Se eu não me engano A primeira vez Foi no início Do ano passado Ou retrasado Ou coisa assim É A segunda vez De moto Pessoal Que já viemos De carro aqui E foi sensacional Foi espetacular As altas temporadas Aqui não são fáceis Né Mas é isso Se tiver Algum colega Amigo Motofilmador Aqui pela região Também Seja bem-vindo Ao canal E esse cara Aqui com esse Civic Ou ele está filmando Ou ele só está Curtindo também a vibe De carro De carro é legal Mas de moto É sensacional E é isso aí galera Mais um trecho aqui Do passeio Para vocês aí Admirar Junto comigo E aproveitar Deslumbrar Tudo isso Tá certo? Então eu não vou esticar Porque tem que prestar atenção Aqui na pilotagem Aqui tem algumas curvinhas Realmente Fechadas Né E assim que eu chegar No mirante Eu pego mais imagens Aí para vocês Com o celular Apesar que eu já estou Sentindo que eu estou Bem perto Desse primeiro mirante Olha a curvinha Caraca Olha que delícia E aí pessoal Chegamos aqui novamente Ao primeiro ponto turístico Que é o morro O pico chinês É isso já? Vista chinesa Eu esqueço Vista chinesa Dá um liga aqui pessoal Quem vem para Campos do Jordão Já deve conhecer esse lugar Dá um zoom aqui Quem está acompanhando A série de vídeos Seja bem vindo Ao início Desse trecho aqui Eu vou Não vou enrolar muito Né Que nós estamos Correndo Curtindo Né Mas passeio é passeio E o que eu tenho Para falar para vocês É o que? Aqui Eu não sei explicar Não sei se a câmera Vai pegar Mas eu acho que a câmera Traseira do celular Vai pegar melhor Pera aí Olha aí pessoal Não sei se vocês vão enxergar Mas tem milhares e milhares De borboletas Aqui sobrevoando Esse pico A Nunes está feliz da vida Motoka está aqui Show de bola E a gente está aqui Gravando um trechinho Para o Instagram Dela E ao mesmo tempo Para o canal Para divulgar aí para vocês Pessoal tudo curtindo A vista Acho que os turistas De plantão Que já vieram para cá Já conhecem Mas é uma coisa Surpreendente Muito bonita Porque a beleza Aqui É extrema Pessoal Tirando foto Deixa eu pegar aqui Um pouco Subir aqui em cima Olha lá galera Como eu falei Às vezes a gente Quer mostrar As belezas As paisagens Só que nem sempre A câmera Da filmadora Ou do celular Vai pegar a amplitude Ou a dimensão Do que os nossos olhos Conseguem enxergar Mas a gente Tenta mostrar para vocês Do mesmo jeito Um pouco E para quem gosta De pico e de aventura Que nem eu E a dona Nunes Está aí o registro Para vocês Muito legal Muito legal Vou perguntar Para a dona Nunes E aí Nunes Olha aqui Nunes O que você está achando Ué A gente já tinha Lindo aqui Aqui eu estou falando Que é a terceira vez Segunda de moto Mas terceira Sensacional E é isso aí galera Agora vamos bater Algumas fotos E Continuar A nossa viagem Para Campos do Jordão Beleza Aguenta aí Aguarda aí Que daqui a pouco Tem mais vídeo Para vocês Vamos lá Olha a ventania Bonitão hein Esse cara guerreiro Teneré É Teneré Sem dúvidas Que top Essa tem uma foto De tão bonita Que ela está Vamos lá Fui galera E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri